Veja bem o que foi que eu fiz Pra sofrer de ser tão feliz Ando atrapalhado, eu tô sufocado Tô cansado de ser tão feliz É demais, é um amor sem fim E tem mais nosso folhetim É exagerado, tô desesperado Tô cansado de ser tão feliz Felicidade demais, só maltrata É muito amor, o excesso me mata Eu vou sair, respirar sem você Eu tô morrendo de tanto viver Quando eu voltar, negócio fechado Eu faço super, a feira, o mercado Eu digo sim, peço a mão Compro anel de noivado Você é o que eu sempre quis Rezo a Deus e ainda peço isso Mas o que acontece Pelo que parece É que me aborrece Ser feliz É demais Pro meu coração Como faz Com essa aflição Como é que eu fico A canção do Chico Diz que é perigoso Diz que é perigoso Ser feliz Felicidade demais É um tormento Me deixa em paz Por um breve momento Me dá um tempo Eu preciso de fato Quinze minutos De anonimato Então te darei Muitas joias E livros O céu E a lua De mel No caribe E um closet novo Pros teus Quatrocentos sapatos Se amanhã Por qualquer razão Se amanhã Por qualquer razão For assim Rasga coração Um pra cada lado E eu despreparado Pra viver a vida Sem você E aí Como é que faz Pra seguir Pra seguir Sem olhar Pra trás Como é que termina Por favor Me ensina A não sentir Saudade De tanta felicidade A verdade A verdade A verdade A verdade Amém.